Uma noite Uma noite Uma noite Ainda mesmo a sonhar Perguntar-lhe quem era Ela riu-se e disse Pai, xinou, estrela no mar Sou a estrela do mar Só ele obedece Só ele me conhece Só ele sabe quem eu sou No princípio e no fim Só ele sou fiel E é ele quem me protege Quando alguém quer à força Tomar conta de mim Só ele me conhece Só ele me conhece Não sei se era maior o desejo ou o espanto Mas sei que por instantes deixei de pensar Uma chama invisível incendiou-me o peito Qualquer coisa impossível fez-me acreditar Em silêncio trocamos segredos e abraços E escrevemos no espaço o nosso alfabeto Já passaram mil anos desde o nosso encontro Mas mil anos são pouco ou nada para a estrela do mar Só ele obedece E aí 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 E aí